É... sub daqui também E... Meu... Roxo Matou na minha frente Porque a pessoa que é membro e que... Ah não, nem ferrando Porque a galera que é membro e sub Tem acesso exclusivo Num Discord, entendeu? E daí eu vou chamar lá uma partida Assim pelo menos É... sub daqui também E... Meu... Roxo Matou na minha frente Nois... o cara tava Fazendo Scan E o Roxo pegou e matou Eu acho que ele tentou me matar Mas aí errou É o... é o Roxo É o Roxo Você acha que a galera... A galera não vai, mano Não vai, mano Matou e reportou Começamos bem, né galera? Começamos bem Sabotou antes Ai, tem que esperar mais um pouco Tem que ter esperado mais um pouco Calma aí, calma aí, calma aí Já sei, já sei, já sei Não... Falta 5 segundos, cara Mano... Bugou o jogo Bugou o jogo Erick, eu sou o SAB Né, porque me deram... Eu sou o SAB porque me deram Vale ou não vale? Lógico, pode sim Você é SAB? Não tem problema Mano Certeza que é o azul Confia em mim Confia Confia Peraí, olha a ligação Alô Se eu dormir, não Eu tô em live Tudo bem Relaxa Eu vi a mensagem Tchau Era a Anne, mano Ela não sabia que eu tava em live, cara Meu Deus Meu Deus, eu não vi Eu não vi, eu não vi Calma Espera Espera Espera, não 5 segundos 15 segundos pra apertar o botão Quem põe isso na configuração Não, mano Eu disse Eu disse Eu... 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 Eu falei Quem era o impostor Vocês precisam confiar em mim agora É... 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 Eu... Eu... Eu provei Eu provei Mano É o rosa O cara aí Não me gué Certeza absoluta Certeza absoluta Eu... Eu voto no rosa O cara tá acusando muito sem prova Não 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 Ai, mano Tinha acabado o jogo já mesmo, mano Ai, quase passei mal, mano Ah... Lembrando que essa partida aqui são com os membros É cheio de membros do YouTube? Sim, todo... Ó, todo mundo que é membro É... Porque que nem eu falo A galera que paga Eu... Eu falo que é Pra me ajudar Diretamente, entendeu? Eu vou criar outros benefícios mais pra frente Mas eu preciso ver com calma É... Então, tá Por partes Então, o que acontece? Todo mundo que é membro Do YouTube Todo mundo que é sub Da Twitch Tem um acesso Exclusivo Num chat do Discord É onde eu consigo ter um contato mais próximo com vocês, entendeu? Então, a partida próxima vai ser com o público aberto mesmo Mostrando no... Na tela Vai ser mostrando no chat É... Colocando três letras pra adivinhar Entendeu? E assim vai Não funciona, Manoel Porque, assim É... No momento que mostra aquele... Sabe? Já... Já tá definido quem é o impostor Quando você clica ali Ele só Passa pra próxima tela É que... É que tem todo um negócio de configuração de jogo por trás, entendeu? E... E aquilo ali não é assim que funciona, não Não... Eles não colocam esses negócios de, tipo Ah, ter chance a mais de jogar De impostor Só porque você tá clicando lá É... Galera que fica falando esses negócios aí Pode ter certeza que é fake, Mano Simbora, simbora Tem várias missões aqui no... No laboratório Deixa eu ver Olha esse branco Foi e voltou, Mano Já me dá medo Foi e voltou Já me dá medo, Branco Ok, achei que eu ia conseguir fazer, mas... Amarelo é inocente, então Vou ficar aqui só esperando pra fazer Amarelo e vermelho Ah, boa Amarelo e vermelho inocente, então Eu tô desconfiando desse branco Já vou aqui, ó Dá o meu voto aqui Que o branco é impostor Será que eu aperto... Ó Galera vai decidir Eu aperto o botão e tento... E falo pra galera votar no branco Porque eu suspeito dele ou não? O que vocês acham? O que vocês acham que eu devo fazer aqui? O branco apertou o botão Eu acho que é o branco Galera do chat Eric tem asteroides Certeza, Branco? Então, beleza Ele tá ouvindo a live, safado Roxo e preto Eu não vi fazer nada Desculpa, filho É, não é ele Peraí Mano, todo mundo tem task pra provar, é? Vamos ver, vamos ver se ele... Se ele vai estar mesmo ou não Ok, o branco é inocente O branco é inocente, então Ó, branco Roxo Mano Ó, falaram que o preto é inocente Mas eu não vi nada Vermelho também O amarelo fez scan, galera Peraí, vamos ver Preto também? Meu Deus do céu Tá, vamos ver então Encontraram o preto? Mano Ó quem que é Vou falar pra vocês quem que é Azul e verde Ou marrom Não, azul fez scan, né? Marrom 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 Será? Agora a gente tá indo na dúvida de quem Tem duas pessoas aqui, ó Érico, eu curti quase todos os seus vídeos de uma vez Queria fazer isso há muito tempo atrás Mas cansa Cansa mesmo, Nicole Mas brigadão Brigadão mesmo pelo carinho Vinícius, nunca sou impostor na sua live Putz, grila, mano Obrigado pelos beats Tá, então a gente tá na dúvida aqui, ó Entre Ror... Não Verde e azul? É isso? Verde e azul? Safado Safado Safadíssimo, mano Ele se vingou Ele se vingou Safado Eu matei ele na partida passada Ele só passou a limpa agora em mim Deixa ele Deixa ele Se quiser filho, estou aqui Eita Eu tô suave Passou a peixeira Safado do Júnior, mano Ah, botaram nele Fua Fua So light the fire And take me home And light the fire Let me go Just let me go Just let me go Just let me go And let me go And light the fire Just let me go Obrigado.